Galera, ganei vocês no ITFest, na verdade não teve, a gente cancelou o evento de aniversário do motoclube, né cara? Porque, pô, choveu torrencialmente, olha pra cima ali. E deu uma pa... Olha isso aqui, mano, se tem condição, um negócio assim. Como é que a gente ia entrar a moto aqui dentro, aí veio a galera de carro, tem umas motos que ficaram de ontem aí. Mas tá a galera aí, ó. Galerinha, fizemos um churrasquinho. Mas a ideia é o seguinte, vai ter um evento de novo, a gente vai marcar uma nova data. Vamos fazer o evento, vai ser legal. Então quem quiser se programar pra vir aí, pra frente, é só chegar no clube aí, cara. Eu acho que vai ser no mês de novembro, tá? Outubro agora já não dá mais, tá chegando demais aqui na região. E vamos trocar ideia com essa galera aí. Vamos passar no meio da galera com vocês aí. Só lembrando aqui, pessoal, quem tiver interesse em adquirir a rifa de baratinha voadora, que tá ali, tá? Vamos contar aqui pra vocês aqui, ó. Só dar uma olhadinha, só acessar o site, viu, motodiado.com.br. Vinte reais, você participa da rifa dessa motoca, que é um intruder ano 2008, totalmente customizada. A gente deixou aqui na festa, pra pessoal, né, que quiser comprar. Tá aí, ó. Custom Bike Riders, motoclube. Aí, churrasqueiro tá rolando, tá bombando aí. Tem churrasco aí, João? Tem sim. Tem. Só chegar, né? João. Falando com o pessoal, o que que vai ter é uma outra festa depois, né? Isso aqui é só um aquecimento pra aniversário que vai marcar. É só um aperitivo. Peritivo. O que que é isso aqui, pai? O que é isso aqui, velho? Ai, papai. É o salame do João. É a moa nesse salame, hein, João? Ai, velho. Vamos lá, né? Fala, Sérgio. Tá sabendo de alguma coisa? Sei. Sei de mais nada. É isso aí, né, velho? Aí, ó. Galerona. Só vai, né? Vamos entrar aqui. Tem um cento de celebridades aqui, ó. Chega aí, mano. Olha ele aqui, ó. Olha aí, galera. Badá, uê. E aí, cancelou o caralho, né, Felipeque? Cancelou, mas não cancelou. Pé na porta. Negócio é o seguinte. Não me interessa se o fato é macho. Eu quero é ovo. Eu quero é ovo, velho. Eu tô rindo. Jurrasco e tontos. Aí, ó. Fake news. Galera do Rio aqui, ó. Escutaram o anúncio lá no... Cozinha molhada, cara. Cozinha molhada. Aí desceram. Ah, desceram. Na chuva do caralho. Na chuva. Olha aí, ó. A bota do bicho velho. Ela foi fora. Tomou no armeson. Pequeno príncipe. Eu só cheguei aqui. Furo de reportagem. Eu só cheguei aqui. É a bota dela, cara. É. E aí, peraí, ó. Vira pra cá, vira pra cá. Vira pra cá. Vira pra cá. Vira pra cá. É isso aí, cara. Despiazado, velho. Fala, bicho velho. Não, falou o quê? Fala no vídeo, pô. Pareceu no canal, cara. Não, falou isso aí, cara. Com chubrozinho aí, não? Claro. Esquentou, esquentou. E aí, não vem? Tomar um strike do YouTube com o som aqui, mas fazer o quê, né? A rala é melhor que a índia ou a índia é melhor que a rala? Você se decide, né? Fala, bicho velho. Bicho velho. Vem pra festa do motoclube, então? Sim, vem pra ver. É isso aí, pra enfrentar a chuva, né? É isso aí, ó. Vem lá de anexinha aí, ó. Na nossa V-Blade. V-Blade. Fala, bicho velho. E aí, cachorro? Olha isso aqui, mano. Isso aqui é o seguinte, vai chegar em casa e vai apanhar. Pelado, porque a roupa não merece apanhar. Só vai apanhar ele. A roupa não merece, só vai apanhar pelado. Nunca mais vai vir aqui. Cuidado aí. Vai pãozinho. Cuidado aí que eu tô filmando, né? O americano da raga. Cuidado aí, pai. Tem coisa ruim acontecendo. Cuidado aí, mano. Acelera, acelera. Aê, pai. Chama as bandas, Tony. Chama as bandas. Pensei que eu ia falar com o Amorim. Ele que manda. Amorim, chama as bandas. Cuidado aí, pai. Cuidado aí. Tá filmando, já? É, você acha que a câmera nova? Eu não conheço ela, tá filmando já? Ah, tá filmando já? Tá piscando já na mão. Aí, pessoal, a gente tá aqui no CBR. Club Bike Riders. O que é CBR, pra quem não conhece? Club Bike Riders. Club não. Custom Bike Riders. Não, não. E esse aqui é o Pepe do clube. Não é Pepe de Pepe de Pronto. É, a gente me convidada, mas eu não sei se eu vou querer. Não vai querer. Isso é Freerider. Freerider não quer te fazer. Pra eu marcar a presença aqui, eu tenho que rodar sempre mil quilômetros pra chegar aqui. Mano, o cara que anda de Evo 99, eu vou dar um furo aqui. O cara vai pra TACAMP, eu vou junto ele. Só pra você ter certeza que essa birossa também vai quebrar no meio de estrada. Fica, mano. Eu adoro entrar no canal dos outros. A birossa que encontrou no meio de nós vai quebrar no estado, não é? Não. Na ida pra TACAMP? Ah, vai dar uns defeitinhos, né? Não vai dar campo, vai quebrar aqui. Vai quebrar em Juninho e Serqueiro, é no Brasil. Coisa de pobre, vai no Brasil. Cara, olha só. Nessa viagem a gente vai ter pane seca, a gente vai ter acampamento, muito camping. E a gente vai ter a Evo dele dando, vai dar uns defeitinhos. Rapidinho, o acampamento é daqueles que igual o pessoal que os grandão fazem, que os caras montam a barraca e vão pro hotel ou não? Não, não, depende. A equipe, a equipe, a equipe. É mais fácil armar a barraca e ir pra outra barraca. Depende. Se ele levar...